Fala aí, seu protesto. Protesto em prol, a causa que é nossa, nós músicos, que fazemos a música nas casas noturnas. E o que está acontecendo aqui em Vitória? É que os policiais estão chegando, abusando do poder, pegando nossos instrumentos, prendendo às vezes o dono da casa, sem sequer usar o decibelímetro, né? Se é que ele sabe o que é decibelímetro, que mede a frequência do som, como aconteceu na semana passada, sexta-feira passada, levaram o som do nosso amigo Henrique e prenderam o Valdinho já umas três vezes. É, essas coisas a gente fica vendo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal, que fez, ele conseguiu, nós conseguimos tocar sem ter que estar sendo investigado, por ficar da ordem dos buscos, que vinha estorquirindo o dinheiro nosso, né? Então, foi uma coisa boa que aconteceu. Mas agora vem essa lei aí, que sabemos, respeitamos a lei do silêncio. Não é abusando, nós estávamos usando o decibelímetro, que mede a frequência do som. Mas eles chegaram, levaram, entendeu? Eles chegam assim por alguém que denunciou, às vezes ninguém sabe quem, e denuncia... O protesto é dos músicos? Dos músicos das casas no túnel que querem que sobrevivem, da música ao vivo, das pessoas que estão ali, chocando no chocando. Infelizmente, está acontecendo esse mito. Enquanto isso, eles deveriam estar o quê? Lá no final da Avenida Mariana Malha, impedindo que assalto, né? Que latrocínios acontecessem ali naquele lugar, no final da Avenida Mariana Malha. Aí fica impedido os músicos de trabalhar.